Olá pessoal, aqui com vocês StrikePro e sejam bem-vindos a mais um fantástico vídeo. Bom, vou-vos trazer a campanha de Call of Duty Vanguard. Vamos começar, ainda não joguei nada da parte da campanha, já dei aqui um... Já vi como é que estava o jogo no multiplayer, está uma coisa espetacular. É caótico, é verdadeiro Call of Duty, está muito bom, mas vamos começar a campanha. Vamos lá. Eu não sou nada especial a jogar isto, portanto vamos jogar regular. E vamos lá. E apenas uma missão. ... ... ... ... ... ... ... Ok, aqui vamos Am I supposed to kill someone? Alright, maybe not Ok, this is for an enemy key, but if they are on my team, let's push the name, ok Alright, let's go Oh shit Go between traps, ok Ok, there we go Ok, come on, easy, easy, easy It's bound, oh yeah baby Wow, the graphics look are incredible So far One bound Hello, bitches Can I kill these guys? Ok, what now? Oh, I need to jump Well played, Ricardo, well played Very well played It's a good start Now I have to kill these guys again I need to kill these guys again Ok, let's go This one here, ok Down Bye Bye Ok Hey, come on Hey, stop moving How do you feel? Door's locked Look for another wave Ready? There's a ledge Should be without it Get inside What did you say? Bro What ledge? O que é isso, mano? O que é meu arma? Oh, tem ele. O que é isso? Ah, ok. O que? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ok, percadre seu single chute. Ok, vamos lá. O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você não like me? Ok, eu venho! Ok, let's go. Mas... Why me? Why me? Oh, no? Ok, can I open for you? No? Ok, let's go! Ok, they're out. Fuck off, man. Great. Come on, man. Can I kill the driver? No. Yes, I can. Holy shit. Boom! Well, I guess I am ok. Ok. Let's go! Let's go! I am so terrible at this. Ok. Really? Really? Come on, man. Oh, there you are. One down. 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 Hey! Die! There are one guy here, I guess. man. Screw this! I'm going to the roof! Alright! Let's go! What the hell are these? O que é isso? Come on, show! Come on, show! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Oh, meu cara! Ok, meu bem! Ok, meu cara! Olha o lindo lindo! Olha o lindo lindo do que está aqui! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ok, vamos lá! O que é isso? O que é isso? Ok! Se eu jogar em hard... Eu vou ser morto. A long time ago. Eu vou jogar muito lentamente. Porque eu estou ficando com esse tipo de game. Eu vou fazer isso. Bye-bye! O que é isso? Onde você está? O que é isso? O que é isso? O que? O que é isso? O que é isso? Vai! O que é isso? É isso? É isso? O que é isso? É isso? Fora a última é? O que é isso? Eu vou dar isso. Ok, você é minha, você é um... Você é tão ruim. Tem um cara aqui. Você é down? Sim, baby. Ok. Bullets. O que? Como é que é que é? Realmente? Eu estou morto. Esse cara é meu idiota. Espera, espera. Eu sei. Realmente? Ok. Come on. Você é down. Next, por favor. There you are. There you are. There are... Oh, shit. No. 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 Eu preciso fazer algo aqui. O que foi isso? Oh, baby. Sério? Ok, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok, o que agora? Ok. Vamos lá. Não. Não hoje. Hoje é meu dia, ok? O que? O que? O que? O que? O que nunca acaba? O que? O que? Você? Ok. Os, por favor. O que? O que? Oi, o que? Haha! Yes, it was! Let's go! What the hell? Ok, checkpoint Alright Dude, what the fuck are you shooting at me? Really? Come on! Alright, that was close! Oh my god, this is so exciting! Wow! The graphics are incredible! He wants us to secure it, but he won't tell us what it is. Kings has been dancing around that since the get-go. This ain't just another Easter egg, hunn, is it? Yeah, mate, what's the bloody story? You don't quite know. You mean the SO fucking E doesn't quite know? You know what? I'm gonna go pull the bricks. All we have is a name. Phoenix. So we got no idea what we're up against. That's the mission. To find out. SOE says the Krauts are moving something big out of Germany. It could be a document stash. The holiest of holies. We are here to pinch it. If this is so important, why did they not send an army? They did. They sent us. We're not even from the same continent. Quiet! Get back! Shit! They are looking for us. Why were we chosen for this fucking suicide mission? Brass handpicks six specialists to hit the Krauts fast and get away clean. An army can't do that. Too loud. Too slow. Which is right. They won't see us coming. In and out with those papers before they know it. Do we understand the plan? Yup! I shoot Nazis. They die. I like that plan. I like the hair plan. Because it's very good. Shoot first. A scooter. Let's go. Let's get those papers before Jerry's any wiser. I'll cover you from this boxcar. Christ! Shit! I hate dogs. Let's get it done. Take them out. I'm gonna kill you! They call us the hill! Call them out! Oh! What? Shit 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 shit! Shit 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 shit! Shit shit shit! Ok. Tem mais? Sim. Ok. Ok. Tem mais? Sim. Muito bem. Ok. Estamos bem. Oh! Oh, shit. Come on, man. Come on. Ok. Let's go. Ok. 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 Let's go, let's go, let's go, let's go. Oh, shit. Fuck off, man. What the hell? Just die, ok? Ok. I'm running all... Hopeless. Come on, come on, don't die, don't die, don't die. Let's go, everybody. Come on, let's go. Let's push. Ok. They are down. There's no... There's no... I... This is... That was mine, right? What? I don't have bullets. Look for the command room. Yup. This must be it. Really? Just that? What the hell is this? Who is Jackson? Alright. Let's... Grab the documents. No! They're left in a hurry. Phoenix. We must be close. Not for long. Crowds are moving their stash onto a sub. See that lot lugging that chest? I bet you... What the fuck? They don't know... That we are here. They're waiting for. We're doing heavy stuff. Now we're talking. Wait. We can't go in loud. Arthur? Whatever's in those papers is the best kept secret in the third Reich. And the crowds kept them here. In the ass end of nowhere. So what? It makes no sense. It's like leaving the crown jewels on the front porch. With hardly anyone watching them. The entire German army should be guarding this place. We're not the only ones who don't know what Phoenix is. You're saying Nazis are keeping secrets from Nazis? I'm saying. The ones in charge of the secrets are the most dangerous. Yeah. That's why we brought the guns. To shoot them. Are we done here? Those papers are about to piss off out of Germany. We three. Take the camera and make your bloody noise. Buy us time. Webb. Noback. You're with me. We'll take the boat. Let's go. Let's go. First I need some bullets, right? I don't know. It will be good. Let's go. Let's go. We'll cover you from the catwalk. And look for a way out of us. Can I go? Can I go? Let's go. I'm not. I'm not going. Okay, let's go. I'm not going to do that. There you go. Noback. Take them down. Okay. This is a submarine. What? I'm not going to do that. Let's go. I'm not gonna go. I'm not gonna go. You won't go. O que? Eu quero... O que? Um bom trabalho! Não... 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 O que? 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 Eu sou frágil, ok? Ok... Ok... Much better... Much better indeed... Doe... Vocês estão me assustando... Tudo bem. Eles não estão escapar, ok? Não tenho bullets, mano! Como eu posso cobrar você, mano? Eu estou bem, eu sei. Eu estou tentando fazer o meu melhor, ok? O que é isso? Não, eu estou tentando tudo! Mano.. eu estou tentando. Eu estou tentando! Eu estou tentando tudo! Ai, ai Ai Ai, ai Ai, ai Você está me assustando me off one guy more, no there are one more yep finally no way no way no way what the hell why this gun took so long to kill them damn gun of this shit ok really all right the lead to go where can you let all right all right all right don't yell at me what the shit yeah done wow that was so close hello hello no way really what the hell you're all right you're all right it's got to be the commander let's get the hatch open stay close all right let's go toss a grenade ok do you have one yes you do boom hello hello buddy surprise yeah let's go come on man hurry up they're dead they're dead there's the box there's the box box you got a safe cracker do the honest will you all right i have no idea how to open this box oh shit it was a flash oh i'm so fucked what the what the oh we are captured no 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 really an eye retunculus australia and also you get on with it how delightful yeah you think you're british a cambridge man through and through stop for you know better than to ruin a man's evening to Beethoven's fault not as exquisite but demanding passages that deserve for my full attention unlike you does the negro get orders in english too E você seguiu isso? Ele fala alemão! Por favor, venha. O seu rinelângulo. Você deve estar de Moistad. Durante a ocupação, você viu franceses soldados, que me parecem assim, Você, como eu, carrega armas em suas ruas, casse suas mulheres. Isso é o que eu ouço quando você fala alemão. Maravilhoso. Nós nos deslizamos uma vez. Você ouve aquelas bombas? Isso é nós, deslizando você novamente. Deslizando. Deslizando. O que uma escolha interessante. Eu já disse. Deslizando com isso. Sim. Isso é o que você quer. Para sacrificar você. Para ser um líder. Eu não estou aqui para dar o que você quer. Ele está com o que você quer. O que é isso? For obviously. Você tem o que. Que você não está com muita coisa. Oh, por que você está com o que a gente deve. Por que você está com o que a gente quer. O que é isso? O que é isso? Disposal de... Put the rest in the track Holy shit Wow, essa campanha parece incrível incrível Eles são apenas 4 O que é isso? Não importa Freisinger vai nos matar Freisinger? O nazista O que matou a Novak O seu amigo é? Nós temos história Oh, sim? O que tipo? Freisinger Arthur vai nos dar de fora O que? Porque ele é seu amigo? Ele não sempre foi Mas eu vejo ele em ação Você perde os homens Isso é guerra Às vezes a única forma de honorar um soldado é terminar a missão Sim, verdade É verdade Sim Totalmente concordo Se você é capaz de liderar Você tem que aprender o que é para perder homens Para que eles morrem de confiar em você E há apenas uma forma de aprender essa leção A primeira vez que eu fiz Foi na D-Day Ok Ok Nós estamos Back em hora Vamos lá Vamos até a tarde Para conseguirmos objetivos Vamos lá Vamos lá E parece que as pessoas já sabem que estamos chegando Agora nós temos uma chance Para demoler a artilha Mas se não A invasão amanhã vai falhar Agora eu te ensino Para isso Vamos não deixar a luta nos mostrar Então Então, levante os homens Colabore sua artilha E abraçam os homens E avançam suas fléras Para que eles conhecem que o trabalho está terminado Ok Isso é tudo Vocês sabem o arrolo Estar no segredo 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 See you na loveda Estar no segredo Estar no segredo Oh shiit Oh shiit man, what the hell is this? Holy shiit Are you ok, buddy? Oh shiit Come on, do you have another parachute? Yes you do Wow Operation Tonga Destroy the Coastal Defenses France Alright Well Let's finish here This first episode Shit We will not play more I'll finish here Thank you all for watching If you like it, drop a like And subscribe And hit the subscribe button And see you on my next episode Thank you all And bye bye Bye